Aí deixa eu falar, e aí era época de Natal, o cara vestido de Papai Noel, ajudante de Mamãe Noela, aí eles fizeram linda apresentação, eles jogavam pra cima aqueles malabares, aí eles entraram pra coxia, coxia é onde fica o pessoal, os artistas, e aí a criançada vendo outra atração, só que quando abriram a cortina, os caras abrem a cortina pra galera entrar, o cara tava bêbado do Papai Noel, quando abriu a cortina, ele tava transando com a assistente, aí as crianças viram o Papai Noel transando, imagina com as calçariadas, mas nesse caso, a Mamãe Noela que tava com o saco nas costas, Eeeeee! Eeeeee! Peguei o seu sapato, não amarei, eu dei o nó, eu sou o bri bri bri, bró bró bró, eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperte o meu nariz! Tchau palhaço, tchau! 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 Ela engravidou, viu? Tchau!